É hoje o grande show gospel em comemoração ao aniversário de Maracassué, 29 anos. E pra comemorar com muito louvor e adoração a Deus, cantora Midian Lima. Midian Lima e banda, direto do Rio de Janeiro. Bendito seja o nome dos... Na ministração da palavra, pastor Olivo Andes Júnior de São Luís. É hoje na Praça São Francisco. A partir das dezenove horas, venha louvar e adorar o nosso Deus. Forme a sua caravana e participe deste momento especial. Aniversário de Maracassué. Uma realização, igrejas evangélicas. Apoio, Prefeitura Municipal de Maracassué. Administração, prefeito Tio Gal. Quem mandou a cara, quem mandou você parar?